O cara tá sucando minha cara Eu vou te salvar, vou te salvar Me salva, vai, me salva Me salva, me salva Me salva, me salva Não, não Minhas cordas, minhas cordas Isso Não, não, não Ficam eretas, tua gravatinha aí Não, não Para Eu tô te segurando, fica fly Ali, ó, tô te segurando Não, não Ei, não Não, não Me solta, me solta Me solta Se eu desmaiar, eu tô morto A cara tá batendo nele ali, mano Ai, ai Uou Nossa Uou Sai, sai, eu tô bravo Tô bravo, cara Uou 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 Eu só vou ficar aqui assim por um tempo Comemorando Eu sou alerta, cara Ó galinha, água aqui Agualinha 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 O que que é isso? O que que é isso? Eu saí do mapa Eu saí do mapa Ai, minha cabeça O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? A galinha tá com o fogão de pank, né? Eu não sei onde é que eu tô Eu subi O que é isso? O que é isso? O que é galinha? Caraca Só joga ela pra fora, bitch Por favor, se livre dessa maldição Será que ela tá bem? Olha a carinha dela É também de Bakuma, mano E aí? Você tá fit de drogas? Nossa Pegou no mamilo dele Solta Solta minha gravata Pega ele Caralho Não, não ficou cheio Meu Deus Focke Olha, eu peguei os pessoal aqui Meu Deus Vá vá me arrumar Me encaixando Não Não, não, não Não, não Ok O bichinho aqui usou todo mundo famoso, cara Olha aí como eu tô posicionado Olha aqui, ó Nossa, tu tá fudido, bichinho E aí, caminhão E aí, caminhão Pega aí, galinha Oi Pula, Fox Quer ver tu pular Eu vou pular, vou pular Vou pular, vou pular Calma aí, ó 3, 2, 1 Vai Ah Tá, calma Yeah Ai, ai, ai Gente, eu me fundi com o caminhão 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 Eu tô dentro do caminhão Eu fundi de cair aqui, mano Tô putindo Me sol... Eu caí Calma Meu Deus Calma Olha o Fox Olha o Fox Olha o Fox Onde que tá? Eu tô no outro caminhão É o primeiro eu consegui isso Não Não 一 Eu tô vivo Perra O Fox ele tá vivo Eu tô vivo Eu não sei, eu não consigo te ver Gente do céu Sai campaignão Tá batendo caminho Eu tô dormindo ai Eu tô dormindo vai Ai, só aceitar O cara não vai... Yeeeey Pera aí Opa, não Ô, oi Não, não, não Eu tô tentando pegar, tô tentando pegar aqui Eu tô tentando pegar, mas a minha mão tá indo pôr tudo Ai, no meu tempo Não, uou, 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 uou Não aconteceu nada comigo Não, 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 Caputino Tô segurando a minha mão Tô segurando esse vácuo, mano, cara, tô passando desodorante, porra Ai, cara, seu caminhoneiro Me solta Gostou camionneiro Uou, meu boletinho Uou, minha cabeça Gostou Não, não Não faz isso Pera, pera, pera Tem uma galinha dentro do caminhão Olha ali O que é isso? O caminhão Espera, tenta ficar vivo Vamos ver o que vai dar Vamos olhar no que deu e ele está fazendo o início Uou Uou O que é isso? Oi E aí Tudo bem? Ah, eu estou olhando aqui o sol Vai dar medo Eu sei que vai dar muito rápido Não, 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 para Não, não, para Não, não, mas assim vai dar certo Olha lá O que é isso? Olha Que coisa horrorosa O Capudino ficou com o pescoço gigante Olha o seu braço Vai pegar outra coisa, outro braço Ai, ai, ai Tá pronto Ele está pronto, gente Ai Eu ando de bundinha Olha eu andando com a bundinha O que é? O cachorro quando quer limpar a bunda O cachorro quando quer limpar a bunda Oi Vai 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 te pegar a bunda no chão Isso eu não entendo, cara Tá cansando, cara Vem Ai, ai Ah, calma, calma Eu estou voando aqui Para, tipo Sei lá, eu nem sei o que fiz episódio Para, velho Para Você é louco Tô louco que eu tinha todo mundo aqui, rapaz Ai, 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 ai Ah, eu to com essa porra dessa galinha aqui, mano Ai, eu to com essa porra dessa galinha aqui, mano Olha só Olha só Motinho Motinho Yo, motinho, no bicho, motinho, no bicho, no bicho, no bicho Yeeey Yeeey Oh, oh, dali certo, por favor Estou cuidando das costas Aaaaah Me salva Me salva Me salva Não, não, não. Calma, caputinho, vamos lá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não. Oi. Tchau. Nossa, que ciumento, amor. Sai de perto dele. Sai de perto dele. Sai, coxete. Vou pegar isso daqui agora. Ai, ai, ai. Oi, tô bem. Oi. Vamos parar com a bolsa. Toma aí, ó. Foxy. Que que foi? Ai, 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 ai. Será que vai ser um abraço? É demais. Acho que a nossa relação não tá nesse nível, você tem que entender que assim, eu sou um menino de família. Vem aqui, me passou. Eu sou de família. Carudo. Nossa, vem. Que que é do quê? O quê? O que que é aquilo? De um Naruto e um astronauta? Eu tô bem, eu tô bem. Tem um Naruto. Eu tô bem, gente. Eu tô bem, eu tô bem. Calma. É o Naruto mesmo, velho. É o Naruto, velho. Vai lá, eu quero mostrar a mesma habilidade pro Naruto. Ai, não. Ai, bitch, é que vai dar ruim. Eu sei. Eu estou preparado. Não, deita! 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 Eu quero me tornar um caminhão. Tu, 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 tu. Yeeeey! Me tornei um caminhão. É, deu certo. Onde é que eu estou? Du, tu, tu. Aaaaah! Cancara! Du, tu. Aaaaaah! Otaarius! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu, eu me trouxe umわzmãn Onde eu vou te perguntar? Onde eu ouvi a opção é? É ae 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 ae?